Gente, olha só quem tá aqui, é a Julia Manigl do Paraguai Olha só o calor, tá vestido de Julia Manigl, oi Julia Olá, Natasha, tudo bom? Aquelas, né? Oi, 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 pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 Porque hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um desafio super legal, pessoal Que é o desafio do Murder Congelado Como é que funciona, pessoal? Eu vou explicar aqui para vocês Quando eu for Murder ou xerife, vai ser assim Eu sou lá o Murder, quando eu tiver com a minha arma na mão, eu não posso me mexer Depois, se eu guardar a minha arma de novo, se eu não ficar com ela na mão, eu posso me mexer Mas quando eu tiver com a arma na mão, eu tenho que ficar parada Eu tenho que ficar atacando a faca ou tentando matar Então, pessoal, já deixa o seu like para o Andático aqui no início do vídeo E vamos lá! Pessoal, começou aqui, eu sou inocente Pandinha inocenta Então, vamos lá Olha, e se a gente pegar a arma do xerife E quando a gente pegar ela na mão, a gente não pode se mexer, gente? Isso vai ser um pouco difícil? Vai, mas a gente tem que cumprir o desafio, né, pessoal? Tá, eu ouvi algum barulho de alguém morrendo, só não sei aonde que foi, gente Ih, o Murder tá solta, galerinha Cauã Gente, Cauã tá muito suspeito, não sei porquê Ele tá muito suspeito, muito suspeito O andar dele De quem não matou ninguém, né? Aquelas, né? Cauã, 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 fica longe de mim Um metro de distância Eita! Vencemos! Ah, tá, era aquela menininha ali loira, gente Vencemos! E vamos lá, pessoal O que que eu sou? Inocente de novo, pessoal Não tem dia que eu seja murder assim Nem xerife Porque o jogo não gosta de mim Brincadeira, gente Brincadeira Deixa eu abrir o caminho aqui pra essa moça Que ela não tá conseguindo Aê, moça Obrigada de nada Deixa eu pegar aqui umas moedinhas Comer uma pizza Quem deixou essa pizza aberta aqui, hein? Hein, hein, hein? Eu vou é comer Pessoal, vamos lá Tá É um menino, é um menino Corre! Ele sai de boa Como, tipo, ninguém viu, sabe? Mas eu acho que ele tá em primeira pessoa Pra ele não ter visto Ok, gente Ok Ah, se a gente for xerife A gente vai ser muito ruim Mas já que a gente é nobe, né? Porque Ai, meu Deus, gente Vai ser difícil Ali Ah, tá, não é o xerife Eu jurei que era o xerife Oh, Cauã O que você está fazendo De entrada em cima do caminhão? Tá, cadê o Mander? Não que eu queira saber, né? Não que eu tenha um marco Mas eu queria saber De onde está o Mander Né? Pra gente se proteger Que não dá de ficar solta por aí Sabendo que tem um Mander Eu nem me lembro mais Como é que era o carinha Gente, eu sou muito esquecida Será que ele tá lá fora? Eu não tô vendo nada Não tô vendo nenhuma morte Tá, esse carinha aqui não é, gente Ele tem cara de xerife Não sei por quê Ah, tá ele ali Ele ali Beleza Já sei quem é Então Não, é esse aqui Meu Deus Ai, gente Eu falo que eu sou muito esquecida, né? Sou super esquecida Tá, e tá ali, né? Ai, gente Nossa, tem tanta moeda Tá, o carinha tá ali E aí, garota? E aí, bro? E aí? E aí? E aí? Vamos fechar aquelas Brincadeira Brincadeira Tá, gente Eita, menina Eu tenho um presente na cabeça Meu Deus O que que tá acontecendo Esse Murder? O que que tá acontecendo Esse Murder? O Murder não tá matando ninguém Todo mundo suspeito Ai, meu Deus Ele tá aqui, gente Eu não sei qual deles que é Ah, tá Esse aqui é o Loro E o Murder O Murder É o outro ali, né? É o outro Ali é o Murder, gente Cadê o xerife? Oxi Oxi, tá Não é esse Eu tenho que olhar pela facinha Ah, tá É aquele ali, gente É aquele ali Ok Cadê o xerife? Gente O Murder Ele tá, tipo, dando uma sopa aqui E, tipo, ninguém tá matando Meu Deus Eu não tenho arma Eu até olhei meu inventário agora, né? Pra ter certeza Eu acho que ele tá com lag É, eu também tô achando, gente Pro Murder não matar ninguém A única coisa que vai estar acontecendo É lag Porque o lag Não deixa a gente jogar Porque fica travando O que é isso, Cauã? Não pula Não sou eu Gente O que é isso? O Murder O Murder tá muito lagado Tipo, olha Ele não tá vindo aqui Não me pega Lero, lero Game over Hahaha Aê, pessoal Ganhamos Gente Olha só quem tá aqui É a Julia Manigão Do Paraguai Hahaha Olha só o Cauã Tá vestido de Julia Manigão Oi, Julia Olá, Natasha Tudo bom? Aquelas, né? Vamos lá Pessoal Eu sou aqui uma inocente É, gente Vida de panda inocente É assim Você tem esperanças Que um dia você vai ser Murder Ou xerife Mas você é sempre inocente Então E pessoal Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Vem ser um pandínio Vem fazer parte Da família de pandínios E eu já vistei o xerife Uou O xerife, ele é? Tá, gente Quem que é? Tô achando que é a menina Do presente Ou será que é esse carinha aqui? Gente Eu vou ficar investigando aqui Os dois estão muito suspeitos É o carinha da faca É o carinha 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 Ok, gente Essa música já saiu de moda Faz tempo, né? E eu aqui Em pleno 2019 Cantando Eita, cadê ele? Senhor Meu Deus Cadê? Gente Eu não tô sabendo Onde é que o povo tá Eu já nem me lembro Como é que era o carinha Juro Meu Deus Ok Eu vi uma morte Olha lá a Julia, gente A Julia, a manigão Ele tá aqui Ai, meu Deus A menina morreu Ai, é boa, xerife Boa, boa, boa Boa, boa Boa, xerife Dança Pessoal Eu sou aqui Um xerife Então Vamos lá Pessoal Meu Deus Agora A gente vai ter que Pôr em prática O nosso desafio, né? Que quando a gente Pegar a arma Na mão A gente Não pode Se mexer Então Eu já avistei O murder, né? Gente Tem slime grudado Na minha mão Meu Deus Corre É que eu tô brincando Com slime, né? Aqui Não Não deu tempo, gente Ai, meu Deus Se eu não tivesse parado Eu ia conseguir, né? Mas o desafio é esse Então Vamos lá Para o próximo Pessoal Eu sou aqui O murder Então Agora a gente Vai pôr em prática O nosso desafio Aqui Pessoal Gente Eu tô com muito medo Porque Ai, meu Deus do céu A gente vai ser muito doido Ok Então a gente Só pode matar Quando A gente só pode matar Se tiver Ai, que raiva Ai, gente Vai ser muito agoniante Juro Vai ser muito ruim Sério Pera Eu vou ter que ficar Atacando a faquinha Né? Por quê? Porque senão Ai, eu esqueci como futaca Ai, boa Consegui uma Aqui Ai, eu me mexi, gente Desculpa, desculpa, desculpa Eu não me contentei Foi sem querer, gente Desculpa Desculpa Só foi esse, gente Prometo É que é difícil A gente já tá acostumado A se mexer, né? Foi só essa que eu matei Sem me mexendo, tá? Gente Prometo, prometo Juro de dedinho Foi sem querer Foi sem querer Querendo Não é mesmo? Ok Deixa eu vir pra cá Tá, não tem ninguém aqui Gente, cadê o povo? Tá, eu não posso me mexer Eu não posso me mexer Ai, isso é muito ruim Gente Aqui Por favor Que tem alguém aqui 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 Aqui, matei Matei Ae, guardei a faquinha Posso andar Gente, beleza Que isso, gente Achei gente morta ali Meu Deus O que andou acontecendo por aqui? Acho que um começou a matar o outro, gente Só acho Peraí Peraí Deixa eu me mexer aqui Ah, eu posso matar se eu vir Pegar Abrir Fechar Larguei Andei Ai, gente Aqui Não Não, gente Luana Do meu coração Por que você fez isso? Gente, não Eu perdi Tô triste Ah Mas a gente tentou, gente Tentou aqui o desafio Pessoal Só que uma inocente Como sempre Não é mesmo? Então vamos lá Chanças de essa murder 2% Gente Olha só Que azar Não é mesmo? E tem muita gente por aqui, gente Tem muita gente por aqui, gente Ai, ai Oi 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 Ninguém me mate Por favor Por favor Gente, que isso? Ai, eu quero muito um pet Mas isso tem cara de Que atrapalha Na hora de jogar Não é você, né Moço Não, né Não Não Eita ali, ó Então acho que o murder Está mais lagado Que não sei o que Um lagado Que Lagalaga Lagalaga Cacacacá 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 Gente, ele está Parece uma câmera lenta Tipo Tudo bom Eu perdi o murder E eu perdi todo mundo Ok Tá, vou fazer uma Um lanchinho aqui, né Aproveitar que eu estou na cozinha Brincadeiras A parte Gente, vamos lá Ó o xerife Xerife, vai Aproveita que ele está Mais lagado Que minha vida Ai, eu só vou ficar aqui atrás Porque eu não quero ser atingida Pelo amor de Deus E Meu Deus Xerife Ele está Pimzer Nem se mexendo Quer ver quem vai acertar o errado ainda Vai, vai, vai Boa Boa, boa, boa Quem que matou? Não sei quem foi Acho que foi o Cauã Não sei O Alex Pera, deixa eu ver quem foi Ah, foi o Iago E Pessoal Vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe o seu like Panda Acho que se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixe muito like Pessoal A meta de like Para esse vídeo É 1200 likes Vamos ver se vocês conseguem Bater É isso Um beijo para todos vocês Que assistiram até o final É isso E fui Até o próximo vídeo Tchau